Considerando o baralho com 52 cartas, sendo cada naipe, copas, ouros, espadas e paus, representado por 13 cartas, assinale a alternativa que apresenta as chances de retirar uma carta do naipe de espadas. Bom galera, a questão é o mais elementar possível. Total de cartas 52. Cada naipe, copas, ouros, espadas e paus, possui 13 cartas. Ele quer aqui uma carta do naipe de espadas. Quantas cartas do naipe de espadas nós temos? Temos 13. E o total? 52. Então a gente tem 13 possibilidades dentre as 52 cartas, letra E de escola, para retirar uma carta do naipe de espadas. Então você pega a quantidade de cartas do naipe que você quer, divide pelo total de cartas e aí você vai ter a probabilidade. 13 entre 52 cartas, letra E de escola, se gostaram, se inscrevam, deixem o like. Grande abraço. Até a próxima.